A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Exportou os seus dados no WhatsApp Beta e quer apagar o relatório do celular? É simples. O TecTudo te ensina a realizar o passo a passo. Confira. O relatório fica disponível por algumas semanas após a solicitação, e pode ser removido quando quiser. No entanto, isso não quer dizer que os dados serão excluídos do WhatsApp. Para excluir, acesse o WhatsApp e vá até as configurações do aplicativo. Em seguida, aperte em Conta e depois em Solicitar dados da conta. Para remover, pressione a opção Apagar relatório e confirme em Apagar. O arquivo pode ser solicitado sempre que você quiser, mas vale lembrar, o recurso está disponível apenas na versão de teste do WhatsApp para Android. Para mais dicas como essa, acesse tectudo.com.br